Olá gente, tudo bem? Vamos juntos aqui na tela da Avanti com o programa do futebol carioca. Obrigado a você que está de olho aqui na Band Rio. Muito carioca pra você a partir de agora, com o noticiário do seu clube de coração, melhores momentos, gols, tudo que aconteceu ontem, claro, começando a projetar também os próximos jogos do seu time de coração, tá legal? Ronaldo René, e aí, vocês viram ontem, boa tarde, no Maracanã, essa vitória do Flamengo no finalzinho. Eu falei ontem aqui no programa, o jogo só termina quando o juiz apita, então vocês já estão olhando aí, ah, cavalo, acabou o campeonato, e quem não sei mais o que, e quem não sei mais o que. É o Chacrinha, que só acaba quando termina, né? Não era assim? Ah, Chacrinha, Chacrinha já terminou há muito tempo. Mas é assim, só acabava quando terminava. Deixou só saudade pra todos nós, que foi um grande comunicador, aliás, o maior de todos, na verdade. Vamos botar aqui os melhores momentos aqui, né? A tela da Band, e aí? Fábio, doutor. Muito, muito bem, e ontem eu frisava isso, de que o humor do time, você percebe, quando um time tá bem com ele mesmo, tá tudo entrosado, e eu falava isso do jogo contra o São Paulo, e ontem nós percebemos isso. O Flamengo entra com um time alternativo, repleto de excelentes jogadores, joga contra o time do Corinthians, que se reencontrou, né, com o Juliano, com todos os jogadores que ele colocou no time agora, né, Roger Guedes, e o Flamengo vai pra dentro e estabelece uma pressão em cima do Corinthians, que foi o jogo todo. O jogo todo, em momento nenhum, você disse assim, o Corinthians... Chegou, não chegou, né? Não chegou. Mas o que que mudou então do Flamengo da semana passada, que é basicamente um time que jogou, murchou, né? Em sábado nós estávamos dizendo aqui, claro que não foi sábado, foi na sexta-feira, mas sábado a opinião era a mesma, de que o time do Flamengo tava lá embaixo e o Palmeiras lá em cima. Eu ontem citei isso... O time do Palmeiras jogando com todo mundo, foi dito isso aqui nesse programa. Aí dois jogos, domingo com o São Paulo e ontem, o Palmeiras perdeu dois jogos e o Flamengo ganhou dois jogos. Domingo com o Fluminense e ontem, construiu o São Paulo. Pois é, até sábado, estamos dizendo que o Flamengo tava muito mal pra essa final da Libertadores, e o Palmeiras muito bem. E agora, em quatro dias, o negócio virou. Olha bem, nós temos que enaltecer aqui, principalmente, o comportamento da torcida. Ela ficou decepcionada, quando viu a escalação no Maracanã com o time altamente mesclado. São 50 mil pessoas no Maracanã, mas mesmo com o time mesclado, esse time faltou uma coisa, no meu modo de entender, criatividade no primeiro tempo. Pra criar ali. Agora, sufocou o Corinthians, o Corinthians veio com seu time titular, porra. O Flamengo foi melhor o tempo todo. E depois, quando entraram o Bruno Henrique e o Michael, aí desequilibrou. Você vê, esse time do Flamengo aí que jogou ontem, esse que começou o jogo, ele faz frente com qualquer um no Campeonato Brasileiro. Com qualquer um ele faz frente. E é um time de reservas. Respondendo a tua pergunta, Edilson, o que mudou foi o humor do treinador. Que contagia o time. O que que tava acontecendo? Em todas as entrevistas que o Renato ia, você percebia a fisionomia caída do Renato, dizendo o seguinte, é, escalei fulano, porque, pra não dizer que eu tô poupando, escalei fulano que eu não deveria ter escalado, olha, machucou fulano. Porque o planejamento dele, ele entendia que era a Copa Libertadores, já não dava mais o Campeonato Brasileiro. A partir do momento em que ele disse, agora nós estamos seguindo o meu planejamento, e tá descansando o jogador aqui, descansando, volto a frisar, esses jogadores estão o ano inteiro sem férias, eles não tiveram férias esse ano. Ah, ano passado eles não jogaram. Não foi férias, eles estavam presos dentro de casa, todo mundo. Isso não é férias, foi terror. Então, eu acho que o humor do Renato mudou, mudou o humor contra o São Paulo. Ontem você viu um time alegre, um time jogando, a comemoração do gol foi, foi fantástica a comemoração do gol. Esse Bruno Ronaldo joga muito. Quem é o Bruno Ronaldo? O que fez o gol do Flamengo. Ele joga, ele joga muito. Já te falei, esqueci esse assunto, eu continuo insistindo com esse assunto. O gesto técnico dele foi brilhante, brilhante o gesto técnico. Ah, é fácil, a bola foi fácil. O Jô teve uma bola, não foi igual a essa, não foi igual a essa, mas ele tava e cabeçou na mão do Hugo. O Bruno Henrique não cabeçou na mão do Cássio, que fez uma defesa excepcional num giro que ele deu ali e até assustou. Acho que o Flamengo entra no modus operandi de humor muito legal, e o Palmeiras, ao contrário, entra no modus lá, que eu vi a entrevista do treinador depois do jogo, e o jogo também muito abaixo do Palmeiras. Quais sinais que você enxerga nisso? É um jogo só. Se fosse dois jogos, eu diria pra você, ó, o Flamengo vai levar isso, mas num jogo só, depende muito do momento, né? E ainda mais como é o Palmeiras, que é um time extremamente obediente no esquema tático do seu treinador. Fenômeno. Pode, é extremamente obediente, o time é extremamente obediente ao sistema tático do treinador. Então pode ser que ele se feche todinho, o Flamengo não tenha a criatividade que o nosso amigo Ronaldo disse que não teve no primeiro tempo. E não teve mesmo, não. Não teve mesmo. E eu estou concordando com você. Está concordando com ele, da criatividade? No primeiro tempo, estou concordando. Mas não foi superior o jogo todo? Foi superior. Foi superior. Faltou a criatividade. Mas no primeiro tempo encontrou dificuldades. Mas foi superiço de bola, o Flamengo teve mais. É aquele drible, a criatividade que teve o Rodinei. Pura criatividade daquela caneta. Novo fenômeno, né? E depois... Não podemos esquecer de uma coisa, o Rodinei não está jogando de lateral. Ele pode ajudar para dar o combate no lateral esquerdo do adversário. Mas ele está praticamente como um ponta. E ele fez uma jogada maravilha. Caneta e meteu um cruzamento perfeito na cabeça do Bruno Henrique. Perfeito. Virou mais uma opção, Rodinei. Virou. Quem criou isso? Renato Gaúcho. Está jogando, tem que entrar, tem que jogar. Tem que enaltecer o Renato, que foi ele que fez isso. É, né? É, foi. Claro que foi. Quem mais que fez isso? Botar o Rodinei praticamente como um ponta. Porque ele tem uma coisa que é importante. Ele tem força e velocidade. O Rodinei tem força e velocidade. Então, ele pode se adaptar ali. Mas não, como ponta, não. Deixa eu botar o Renato para falar, então, o técnico do Flamengo, que após o jogo, falou dessa vitória aí. Na band, hein, galera? Falou, Caio. O que me deixa mais tranquilo é que eu chamei ele na beira do campo, conversei com ele, falei que eu ia tirar o Bruno. Nós iríamos acabar o jogo com dez jogadores, porque eu já havia queimado a quinta substituição. E eu fiquei um pouco preocupado com ele. Então, eu falei para ele que eu ia tirá-lo e a gente ia acabar o jogo com dez. E aí, ele me falou, não, pode deixar que eu vou continuar. Então, esse pode deixar que eu vou continuar me tranquilizou um pouco. Ele estava sentindo dores no joelho, mas logo em seguida ele deu um pique, fez o gol. Quer dizer, ele pode estar com dores no joelho, que é uma coisa normal pela batida, mas pelo fato dele ter terminado o jogo, ele me deixa um pouco mais tranquilo. Mas vamos aguardar vinte e quatro horas. Amanhã, o departamento médico reavalia e a gente pode passar melhor as informações sobre o Bruno. Está certo. E amanhã é o dia da viagem, né? O Flamengo amanhã viaja rumo ao Libertadores, passando uma escala em Porto Alegre. Fiquei preocupado, porque ele sobe, quando ele desce, ele parece que desestabiliza o joelho. Parece. Tanto é que ele cai e fica, eu digo, isso aí vai demorar. Aí entrou o médico do Flamengo, examinou, jogou aquela água geladinha ali e me surpreendeu que daqui a pouco está o Bruno Henrique correndo. Agora, aquilo que eu comentava até com ele, vamos aguardar as vinte e quatro horas, porque ele pode acordar com o joelho inchado, ele pode ter dor no local, nós temos que aguardar, para ver como é que ele vai se portar. Agora, se eu sou, a viagem é hoje, amanhã, né? Amanhã. Para Porto Alegre, dali segue para Montevidéu, porque está do lado. Eu seguraria. Pode até viajar o Bruno Henrique, mas jogar no final de semana, não. Pode não. Quem vai para o Uruguai, todos vão viajar agora. É, então, jogar não. Isso já é preparação, todo mundo junto. Quem vai para o Uruguai, vai a delegação toda para o Sul, não tenho dúvida, que o Flamengo vai levar todos. Ele freta a viola, né? Agora, a gente tem que escutar muito o jogador e contar com um pouquinho de sorte, também, com ajuda. Eu já passei esses dois momentos. Um, numa eliminatória de Copa do Mundo, o zagueirão sentiu, eu estava substituindo, ele disse, deixa eu ir nesse corner, ele foi lá e fez o gol, e ganhamos o jogo. No outro, eu quis tirar, ele disse, não, não me tira, não. Porra, perdi o jogador a temporada toda. Depende muito. Mas tem que ouvir o jogador e ainda mais um jogador como o Bruno Ronaldo. Fala, galera!